Vamos para o nosso segundo vídeo e nesse vídeo a gente vai falar de atualização, mas de atualizações futuras, isso mesmo, já tive aqui as informações dos ADM e do Face sobre o que nós temos programado para a próxima atualização, isso quer dizer o que? Que na próxima quarta-feira, quando virar de 6h59 da manhã para 7h de Brasília, não teremos o download de dados, porque já foram acrescentados nessa atualização aqui agora os arquivos do próximo banner, dos próximos eventos também. Beleza? Não tem todos ainda, eles não conseguiram achar todos, eu não consegui encontrar as imagens, não conheço ninguém que faz data mining para pegar as imagens e passar para mim, mas vamos imaginar que seja o que isso a galera está passando aí para a gente. Se não acontecer, a vida segue, mas se acontecer, a gente já vai ter a precavida aí do que esperar para a próxima semana também. Além disso, já teve um vídeo atualização falando sobre o que chegou no global essa semana, se vocês não viram, eu vou deixar nos carros também, que é o vídeo anterior a esse, e porém ficou faltando duas informações que eu gostaria de passar para vocês. Uma que era de base na dimensão referente à premiação, que somente o Patreon, que normalmente consegue pegar, para saber qual é a skin, vou revelar para vocês agora e ver se vale a pena ou não, já estou com as imagens das recompensas nível 2 e nível 3 do evento, e também referente, responder só um comentário rapidinho de alguns jogadores, que eu falei que estava coerente à skill do Radamantes, tentaram fazer alguns argumentos, mas ainda não deu aquela luz. E para fechar, também teremos uma nova skin revelada, que provavelmente deve chegar aí no servidor chinês. Então, muitas informações aí para os próximos dias, próximas semanas, então sejam todos bem-vindos a mais um canal do Land de Sangue, para ser Awakening, bora conferir, que ainda, além disso, ainda tem um novo Cosmo. Para começar, para encerrar o assunto aqui do Radar, né, eu falei que o dano que ele aplica aqui, de acordo com o texto, ele ganha 20% do ataque físico, vezes o número de acúmulo de vigilância, e o Will mandou aqui, a descrição está ali, é 20% do ataque físico, não do dano total, beleza, mas é 20% para cada vigilância, ou estou entendendo errado aqui, galera, 20% e ele pode ter até 20 vigilâncias, daria 400%. Agora, faria sentido ele ter no máximo 20% de dano, que pelo aumento de dano que a gente vê, se é que ele está tendo, né, está muito baixo o dano do ataque básico dele mesmo. Não está fazendo sentido ele causar 400% ou mais com seu ataque físico, se, né, na minha lógica, seria 520%, né, 20% vezes 20, né, daria aí os seus 520%, e ele não causa 520% com o ataque básico. E o outro cavaleiro, o DVD, em uma sequência de número aí, ele falou que é 20% em cima, né, do ataque básico, básico igual, a gente calcula o acerto de status, é, eu tenho 50% do campo de 65%, então, matematicamente falando, eu teria que somar 65% mais 50%, que daria 32%, ou seja, 97% de acerto de status. No acerto de status, é isso. O que que acontece? Se pegar essa lógica também, no level 5, o ataque físico dele é 120%, se for aumentar apenas 20%, aí sim, 120%, é, 120% do ataque físico dele mais 20%, ele causaria 144% do seu ataque básico, porém, na descrição está para cada vigilância. O que me incomoda é para cada vigilância. Então, ou deve ter que corrigir esse texto, talvez fique o texto errado pra sempre, ou tem alguma coisa aqui que a gente não entendeu, ou realmente o Radamantes não está com o buff aplicado no ataque básico, pelo menos no multiplicador de dano, que o roubo de vida, roubo de vida não, a recuperação de vida, já está fazendo sentido, né, que é 8% vezes o ataque físico, né, então, aqui já está fazendo sentido aí o, o recuperação de vida, agora o dano ainda estou na dúvida, mas não sei, né, está confuso, mas o que me importa é que eu estou achando o dano flopado e já estou aceitando. Agora, vamos para os próximos tópicos desse vídeo. E será o nosso evento Invasão da Dimensão, né, eu não sei se vale a pena ficar trocando por isso daqui, eu poderia pegar aqui mais algumas trancas, né, 80 trancas é interessante, as flores aqui é interessante, mas eu acho que eu vou guardar essas 36 gemas que é mais interessante, né, porque é quase um livro azul 36 gemas, então eu vou pegar nada, né, só o que o servidor aí conseguir de dano aqui para mim no evento da Dimensão. Pelo menos as recompensas aqui estão boas, cá para a gente, 400 diamantes por não fazer nada, então as recompensas aqui estão boas, só não esqueço, galera, aqui é diário, então vocês podem pegar isso aqui 7 vezes. Essas aqui são as primeiras recompensas, você verifica aí o que você acha mais interessante, eu só não recomendo o refino, não faz nem sentido o refino estar aqui se a gente tem uma tranca, que tem maior quantidade e tem o mesmo custo, e tranca é muito mais raro, então fica só essa dica. Agora eu trouxe aqui o segundo nível, o segundo nível você vai ter o upskill do Deftoe, ou também um que não vale a pena, é muito caro, 400 coisinha aqui, é muito caro, para pegar uma armadura selecionável, uma peça selecionável que a gente pode pegar aí de forma free-to-play também, né, se você está igual aí economizando a mesa para pegar essas recompensas, é tenso. Então, aqui, se você quiser gastar pouco, dá para você pegar aqui o upskill do Deftoe, se você quer, se você não quiser, você pode pegar coisa de vontade estelar, ou a gema avançada, pegar o fundo amarelo, fundo azul aqui, roxo, não faz muito sentido não, é o fundo amarelo e a gema, é um desses dois. E para fechar o terceiro nível, olha o que que veio, flopagem total, veio a skin do Harkest, que veio anteriormente para a gente, para quem joga aí, sei lá, uns três meses, ela já veio de forma free-to-play, que inclusive é a única skin, não, eu estou usando ela aqui, né, que é essa skin aqui, uma skin que eu acho palha, e é só de paleta de cores, mesmo alteração de paleta de cores, mais acusentados aqui, e eles colocaram até outra cor, ficaram com preguiça até de fazer o nome aí do Harkest, então muitos jogadores já possuem essa skin. Então, galera, não vale a pena essa skin gastar, a menos que você realmente tenha aí, é um jogador recente, e não pegou essa skin. Então, você não tem skin do Harkest, beleza, mas eu acho que nem vale a pena, porque a gente ganha tanto skin da escola dele, aqui no game, que fica até palha, né, pegar essa skin aqui do Harkest, né, deixar talvez para uma próxima oportunidade, alguma alteração de skin, mas pelo menos eles alteraram o Kayin, e isso quer dizer que talvez, a qualquer momento, eles podem alterar também as recompensas, as skins do evento da invasão da dimensão, eu acho isso aí bem legal. Achei só flopado que a primeira vez que eles alteram, eles colocam uma skin que já veio de forma free to play, ao invés de acrescentar alguma skin aí exclusiva, nem que seja uma skin aí S, né, uma skin mais paiosinha, mas, pô, poderia ser alguma skin mais exclusiva ou inédita, de preferência inédita, afinal de contas, para free to play pegar, são três meses, se eu não me engano, juntando essas coisinhas ali. Inclusive, eu vou deixar esse vídeo aqui nos cards, onde eu mostro o tanto que é um sacrifício para a gente pegar de forma free to play a skin, beleza? Se vocês quiserem ver como é que eu fiz os cálculos e tal, para vocês pegarem a skin, dá uma colada aí nesse vídeo que eu deixarei nos cards, junto com o vídeo de atualização. Agora nós vamos falar sobre os spoilers da próxima semana, então, começando aí pelos spoilers, e vamos falar pelo banner. O banner, nós teremos um personagem top e um flop, o top é o Saga Sapuri, ele vai entrar aí na próxima quarta-feira e durar uma semana. Também é um personagem que dispensa comentários, muito danudo, ótimo para time de dano, ao contrário do seu outro personagem, que já está cansado desde que lançou, precisa aí de um CR para ser mais visto, e eu estou muito hypado com o CR dele, inclusive também. Só falta eu achar Centauro Gestalt. É, o bom que, pô, pelo menos vai ser um banner duplo, e dá para a gente pegar aí o fragmento do Saga Sapuri. E aí vai dividir, caso venha na sorte, o banner, poderá vir o Gestalt aí, para vocês, o paris que o meu está... não gosto nem desse jeito. É flopado, eu acho ele mais estiloso, mas está flopado. Então, esse aí é o que a gente vai ter, possivelmente, revelado na próxima segunda-feira, tá certo? Então, não vou fazer aquele vídeo de spoiler, de banner, igual eu fiz no fim de semana passado, para vocês, porque o vídeo já saiu bem antecipado aqui, para a gente também. Outra novidade, que já é previsível, que teremos aqui o acréscimo do nosso... Qual é o nome dele? Radamante de Sangue Divino, aqui, vai entrar nos Dueros Sagrados, isso quer dizer que, ele entrando nos Dueros Sagrados, no dia 5, ele deve chegar como banner para a gente, no dia 12, no terceiro dia de Jamiel. Então, bem legal, dá para juntar bastante gemas, e dá para a gente rodar o nosso Gatinho da Fortuna, de boaça, semana que vem, também, ou juntar gemas, caso tenha alguém ainda, que não vai rodar o Gatinho da Fortuna full, vai ter até domingo, para pegar o Gatinho da Fortuna, ou pegar a próxima tentativa, do Gatinho da Fortuna, e aumentar a quantidade de gemas, porque o banner vai ser do Saksapuri, e também, do nosso amigão, Gestalt. Outra novidade, de algum dos eventos, que nós teremos, semana que vem, que semana que vem, como eu disse para vocês, deve ser uns eventos, bem paio, porque essa semana, está bem recheada, de eventos mesmo. E teremos o evento de skins, do Lune, então, está aqui a temática, talvez seja esse mesmo evento, porque o que foi me passado de informação, é que terá como o principal, a Sasha, né, então, teremos a skin da Sasha, e possivelmente, mais aqueles dois baús de skins, que é onde que a gente pega aí, a skin de escola, né, do Hags, por exemplo, que desestimula bastante, nós pegarmos, a skin dele, de paleta de cores, que está no evento atual, de forma free to play, se você é petunha, né, quanto mais skins, melhor aí, para ativar mais bônus de pavilhão, mas de forma free to play, se consegue pegar a escola, não estou garantindo, o Hags escola, não estou garantindo, que vai vir também, eu só especula, porque sempre vem, né, essa skin aqui, da escola, e também, vai vir aquele pacote, do Poseidon, né, que vem aí, ele com a sua skin branca, que deve ser essa aqui, além dessa, deve ter o Viagão Marinho, deve ter da June, né, que normalmente, é duas opções, eu acho que vem June, e vem Viagão Marinho aí, no, como opções, da gente escolher também, essas serão, as futuras novidades, de eventos, não sei que outros eventos, a gente vai ter, eu espero que tenha, troca limitada, com a pedra uniciente também, para a gente, né, não flopar, para quem está querendo skin, ou para quem está querendo pegar, o Serra do Tanato, só para quem está querendo juntar aí, para a Exclamação de Atena, que é o meu caso aí, o Serra da Exclamação de Atena, daqui, quatro meses também, quando for anunciado, beleza? E para fechar, teremos mais duas novidades, a nova skin, e o novo Cosmos, mas não é que você, deixa eu colaborar com o seu like, a sua inscrição, e se possível compartilhar, que vocês estão ligados, ajuda demais aqui o Neenzinho, e, é isso, a nova skin, então, foi revelada, essa skin, é do Camus, e qual Camus, Neen, a gente tem dois Camus, é, o Camus Divino, né galera, teremos uma skin do Camus Divino, aqui, o visual, eu acho que está bem estiloso, afinal, é o Camus, é um personagem, que eu tenho simpatia, pela sua parede de cores azul, sou fã de azul, mas ele vai parecer muito, lembra, esses personagens, que tem, é, roupa de festa, sabe, igual, tem um Afrodite aqui, com sua roupinha de festa, e tal, parece muito, que vai ser, esse tipo de, de personagem, que está, com tal visual, que fica difícil, eu acho que vai ficar mais ou menos, essa vibe assim, que eu sei que é uma vibe, que poucos jogadores, curtem aí, né, temos aqui também, do Milo, cadê o Milo clássico aqui, ó, temos o Milo aqui também, com, essas roupinhas, eu acho que vai pegar, mais ou menos, essa temática aqui, de roupinha de festa, tá, e, é isso, pelo menos, é uma skin, para um personagem, que ainda, não tem skin aqui no game, e isso aí, é bem bacana, obviamente, é uma skin, que vai vir, de forma, pechuminha e tal, né, e vida segue, aceita, em algum momento, a gente vai ter ela, talvez, de forma, free to play, beleza, e a outra novidade, que nós temos aqui, é, referente ao novo cosmo, é um novo, pela informação, que foi, divulgada aqui, para mim, é, né, que está sendo compartilhada, também, na comunidade, o novo cosmo, ele será um cosmo, vermelho, né, então, vamos aqui, na parte vermelha, de cosmo, e ele vai ser um cosmo, de atacante cósmico, o cosmo, que vai competir, aqui, com o cantico do dragão, eu acredito, que aqui, seja, uma imagem, dos atributos, do level máximo, né, level 10, também, SS, e o que, que ele vai ter, aqui, comparado ao cantico, né, teremos que fazer teste, para saber, qual que vai ser melhor, mas, esse daqui, ele vai dar, menos ataque cósmico, beleza, então, para quem usa cura, né, os efeitos baseados, em ataque, é pior, dito, que ele, vai ser um cosmo, que pode dar, uma leve diferença, para quem é, mais danudo, mas, para quem, não precisa de perfuração, igual a um, sei lá, um cano de gêmeos, né, um odisseus, que precisa, de ataque cósmico, para usar cura, vai ser pior, por exemplo, então, é um cosmo, para diferenciar, quem é mais suporte, e para quem é, mais danudo, também, o total, que vai dar, é 96 de perfuração, vocês podem ver aqui, da 84, que tem, então, menos 84, vai dar 12, vezes 3, né, fechando 7, vai dar, mais 36%, ó, mais 36 pontos, de perfuração cósmica, e 10,8, menos 9, vai dar 1,8, vezes 3, né, 1,8, vezes 3, vai dar 5,4%, a menos, de ataque cósmico, e aí, teremos que fazer, aquelas matemáticas, para a gente saber, qual que vai ser melhor, mas, eu acho que é isso, ele deve, melhorar um pouquinho, do dano, para quem é, focado em dano, e, piorar, para quem usa, como habilidade de suporte, igual é um, de seus, que usa cura, por exemplo, essas são as novidades, que eu posso anunciar agora, para vocês, que foram compartilhadas, você já está sabendo, de mais alguma coisa, deixe aí nos comentários, se souber, e lembrar também, eu posso deixar, no comentário fixado também, se você ainda não viu, o vídeo de atualização, desta semana, eu vou deixar, nos cards, e a gente se vê, então, no próximo vídeo, valeu, e fui.